Fundamentos da Comunicação Não Violenta com o Dr. Marshall B. Rosenberg Esta apresentação ocorreu num workshop introdutório de um dia em abril de 2000 em São Francisco, Califórnia. Parte 1. O Objetivo da Comunicação Não Violenta e a Expressão de Observações e Sentimentos Mas primeiro deixe-me começar para clarificar o objetivo da comunicação não violenta. A sua finalidade é ajudar-vos a fazer aquilo que vocês já sabem fazer. Por que precisamos aprender hoje uma coisa que já sabemos fazer? Porque às vezes esquecemos-nos de fazer. Esquecemos-nos porque fomos educados para esquecer. Agora, do que é que estou a falar que nós já sabemos como fazer? A finalidade deste processo é ajudar-nos a relacionarmos-nos de uma forma que torna possível o dar natural. O que quero dizer com dar natural? Deixe-me mostrar-vos uma canção para esclarecer o que quero dizer com dar natural. Eu nunca sinto que recebo tanto como quando você recebe de mim. Quando você entender a alegria que sinto em cuidar de você. E sabe, a minha doação não é para criar-lhe débitos. Receber com ternura pode ser a maior doação. Não me é possível separar os dois. Quando me doa algo, eu lhe dou o meu receber. E quando você recebe de mim, eu sinto que recebi algo valioso de você. Todos vocês conhecem este dar, sabem como fazê-lo. E é nisto que eu estou interessado. Recordar-nos de permanecer com essa qualidade de dar, momento a momento, em qualquer interação. Mas todos sabemos também que é fácil perdê-la. É fácil perder a conexão. De modo que, ao invés de desfrutarmos essa qualidade de dar, o que é possível em cada momento, em cada contato que temos, apesar do quão precioso ela seja, nós nos esquecemos. E em vez de jogarmos o jogo do qual a canção fala, ao qual eu chamo de fazer a vida maravilhosa, é o jogo mais divertido que conheço, em vez disso, a maior parte do tempo jogamos outro jogo, chamado Quem Tem Razão. Já jogaram este jogo? É um jogo onde todos perdem. Não é impressionante? Todos nós conhecemos essa qualidade de doação que a canção fala. É possível a cada instante. Nós achamos isso a coisa mais bonita que se pode fazer. Passamos maior parte da vida a jogar Quem Tem Razão. Agora, o jogo de Quem Tem Razão envolve duas das coisas mais torturosas que o ser humano já descobriu. Uma é a punição, porque se estiverem errados no jogo de Quem Tem Razão, então merecem sofrer. Conseguem imaginar um conceito mais diabólico de educar as pessoas? Se vocês ainda não se abstiveram da ideia de punição, tenho certeza de que até o final do dia, deixará de fazer parte da vossa consciência. Não haverá mais a ideia de punição. Você não vai usar com a sua família. Vamos nos livrar desta ideia com os criminosos, pois apenas torna as coisas mais violentas. Vamos encontrar outras formas de lidar com outras nações que não a punição. Acabou-se a punição. Acabou-se a recompensa. Faz parte do mesmo jogo. Faz parte do jogo de Quem Tem Razão. Se estiverem certos, são recompensados. Se estiverem errados, são castigados. Chega disso. Acabou-se. Chega de induzir as pessoas à culpa. Estão a ver? Chega de sentir vergonha. Chega de conceitos de dever e obrigação. Basta o que a canção fala. Doar naturalmente. Então, como foi que nos desviamos? Perdemos o rumo, de acordo com Walter Wink, um teólogo, em seu livro Powers That Be. Desviamos-lo há cerca de 5 mil anos. Nós nos perdemos. Desviamos-nos porque começamos a ter um pensamento selvagem. Um pensamento selvagem de que humanos são inatamente maus. Então, quando se acredita que o ser humano é inatamente mau e as coisas não ocorrem como gostaríamos, qual é o processo corretivo? O processo corretivo é penitência. Estão a ver? Se as pessoas são más, pensa-se que a forma de causar a mudança quando as pessoas se comportam de uma forma que não gostaríamos é fazer as pessoas odiarem-se pelo que estão a fazer. Assim, por essas razões políticas e teológicas, começamos a desenvolver uma linguagem que eu chamo de linguagem chacal. É uma linguagem que nos desliga da vida e torna muito fácil ser-se violento. Muito fácil ser-se violento, de fato. Nesse livro que mencionei, Wink diz que em culturas de dominação, uma das coisas que se faz é condicionar as pessoas a achar a violência agradável. Percebe? E nós temos feito um bom trabalho nesse campo. Nós tornamos a violência agradável na nossa cultura duas horas por noite, entre as 19 e as 21, quando as crianças mais vêm televisão. Em 75% dos programas a que elas assistem, o herói mata alguém ou lhe dá uma surra. Estão a ver? E quando é que isso acontece? No clímax do programa. Temos sido educados faz algum tempo a sentirmos prazer com a violência. Embora eu ache que o tema daquela música esteja mais perto da nossa natureza, esse doar natural, fomos condicionados em considerar a violência como prazerosa e condicionados até o ponto de sermos violentos com nossos filhos. Então, como é a linguagem chacal? A linguagem chacal, como mencionei, é uma linguagem de julgamentos moralistas. Pensa-se em termos de quem está certo, quem está errado, quem é bom, quem é mal. E quando se fala de mudança, sim, queremos mudanças, às vezes. Então, como se muda as coisas num sistema chacal? Observe um pai tentando mudar o seu filho. Este é o pai a ensinar uma criança pequena e dizer uma das palavras mais importantes em chacal. Pede desculpa. Desculpa. Pede desculpa direito. Estou vendo que você não está arrependido. Desculpe. Ok, está desculpado. Consegue imaginar um jogo destes? Consegue imaginar um pai ou mãe tratando uma criança assim? E se um pai faz isso a uma criança de sua própria família, o que farão com as pessoas de outras culturas que se comportam de uma forma que não lhes agrada? Claro que vai haver violência sempre que houver este tipo de pensamento. Em outras culturas que não têm esse tipo de pensamento, você não vê violência. Portanto, foi assim que nos desviamos. Embora pudéssemos fazer a vida maravilhosa a cada momento, nós fomos condicionados por bastante tempo a jogar um outro jogo, o quem está certo. Então, quais são as partes deste jogo de quem tem razão? Acabei de mencionar uma delas. Uma parte são os julgamentos moralistas. É usar a nossa cabeça e pensar em termos de quem está certo ou errado, bom e mal, normal, anormal. Aprendi este jogo muito bem. Falo vários dialetos de chacal. Eu cresci a falar. Eu cresci em Detroit. Nós falamos um dialeto bem rude que chamamos de chacal de Detroit. Por exemplo, se eu estou dirigindo e alguém não dirige como eu gostaria, e eu quero provocar mudança na situação, baixo o vidro da janela e grito, idiota! Agora, teoricamente, é suposto a pessoa arrepender-se. Vê? Confesso que estava errado, senhor. Vou mudar a minha forma de dirigir. É uma grande teoria, mas nunca funcionou. Tentei mais que uma vez. Não funcionou. Então, pensei que talvez fosse por causa desse dialeto particular de chacal. Portanto, decidi aprender um chacal mais escuto. Fui para a universidade e obtive o grau de doutor em chacal profissional. Agora, quando alguém dirige de uma maneira que não me agrada, baixo o vidro e grito, psicopata! Ainda não funciona. Estão a ver? Há outra parte desta linguagem de chacal. Aptprachen. Essa é muito importante. Estão a ver? Uma linguagem que nega a escolha. que nega a responsabilidade pelas nossas ações. Eu uso a palavra Amtprachen para esta parte. Depois de ler uma entrevista com um criminoso de guerra nazista, Adolf Heitmann, no seu julgamento por crimes de guerra em Jerusalém, perguntaram a Heitmann, foi difícil conduzir dezenas de milhares de pessoas à morte? E Heitmann respondeu francamente. Ele disse, para dizer a verdade, foi fácil. A nossa linguagem facilitou. Essa resposta chocou o entrevistador. E o seu entrevistador perguntou, que linguagem? Heitmann disse, na verdade, eu e meus colegas oficiais nazis tínhamos o nosso próprio nome para a nossa linguagem. Chamamos-lhes de Amtprachen. Amt, em alemão, significa escritório. E Prahan significa linguagem. Eu chamar-lhe-ia linguagem burocrática. Pediram-lhe que desse alguns exemplos. Heitmann disse, é uma linguagem que nega a responsabilidade pelas suas próprias ações. Então, se alguém lhe perguntar por que o fez, responde, eu tive que fazer. Assim, não se sente tão mal se tiver que fazê-lo. Percebem? Vocês não são responsáveis. Mas por que tiveste que fazê-lo, Chacal? Ordem superiores. Política da empresa. Fui obrigado. Não tinha alternativa. Uma linguagem muito perigosa. Essa apt-pride. Muito perigosa. Temos escolas de língua girafa. Eu uso a palavra girafa como um símbolo de não violência. Veremos hoje que a linguagem que vamos estudar é a linguagem do coração. E então, eu uso a linguagem girafa para isso. Porque as girafas têm o maior coração de todos os animais terrestres. Então, girafa requer estar sempre consciente de escolha. Estão a ver? Nunca fazemos nada que não escolhemos fazer. Mas eu estava a ensinar a girafa a um grupo de pais e professores numa comunidade. E nós temos escolas girafa em todo o mundo. Temos cinco em Israel e quatro na Palestina. Algumas na Sévia. E assim por diante. E nas escolas girafa, claro, queremos garantir que os professores e pais nunca usem apt-pride. Uma das linguagens mais perigosas do mundo. Ensinar uma criança que tem que se fazer algo. Então, uma vez eu estava a dizer isso em St. Louis, Missouri. E é um grupo de pais e professores. E uma mãe ficou muito perturbada. Ela disse, mas há algumas coisas que tem de se fazer. Quer se goste de as fazer ou não. É o nosso dever com pais ensinar. A nossos filhos. O que eles têm de fazer. Quero dizer, há coisas que faço todos os dias que odeio fazer. Mas simplesmente há certas coisas que tem de se fazer. Bem, disse eu. Pode dar-me um exemplo? Ela disse, bem fácil. Há tantas. Deixe-me pensar. Por exemplo, quando for embora daqui hoje, tenho de ir para casa e cozinhar. Odeio cozinhar. Odeio mesmo, mas tenho feito isso todos os dias durante 20 anos. Mesmo quando estava doente. Bem, disse eu. Vou ficar muito contente hoje por lhe mostrar uma outra maneira de pensar. Uma outra linguagem que espero abra possibilidades mais felizes para si. Bem, tenho o prazer de informar que ela foi uma rápida estudante de girafa. Nessa mesma noite, ela foi para casa e anunciou à sua família que não queria cozinhar mais. Tive algum retorno da parte da família dela. O retorno veio duas semanas mais tarde quando visitei aquela cidade outra vez. Eu estava a fazer um workshop a fim de tarde e quem aparece, os dois filhos mais velhos dela, ela tinha quatro filhos, vieram no início para se apresentarem. E eu disse, Ei, fico contente que tenham vindo aqui. Tenho estado muito curioso sobre como vão as coisas na sua família. A vossa mãe tem me ligado regularmente a contar tudo o que ela mudou na sua vida desde a formação. Por exemplo, o que aconteceu naquela primeira noite quando ela chegou em casa e anunciou que não queria cozinhar mais? O filho mais velho disse-me, Marshall, eu disse a mim mesmo, graças a Deus. Eu disse, ajude-me a perceber isso. Ele respondeu, eu disse a mim mesmo, agora talvez deixe de se queixar em todas as refeições. Percebe? Doar natural, aquilo com que comecei o dia, com aquela canção. Qualquer coisa que façamos na vida que não venha dessa energia, pagamos por isso e todos os outros pagam por isso. Qualquer coisa que façamos por medo de punição, se não fizermos, todos pagam por isso. Qualquer coisa que façamos por uma recompensa, todos pagam por isso. Tudo que façamos para que as pessoas gostem de nós, todos pagam por isso. tudo que façamos por culpa, vergonha, dever, obrigação, todos pagam por isso. Não foi para isso que fomos concebidos. Fomos concebidos para desfrutar de dar, dar de coração. Marshall? Sim, estou aqui. O meu filho trouxe-me a um dos seus seminários e o conheci há 10 anos atrás em Oakland. Agora estou a tentar trazer o meu filho de volta. estou aqui e ele disse ontem à noite, quando lhe disse que vim aqui, ele disse, bem, por que não vais? Eu tenho alguns compromissos. Talvez possa ensinar-me alguma coisa. Então pensei que viria a aprender algo. Talvez possa ensinar-lhe. Mas apesar de querer ensinar-lhe, não sei como fazê-lo. Gostaria de ensinar-lhe a no mínimo disponibilizar-me algum tempo para comunicar com ele. Ele não faz de bom grado. E quando tento exigi-lo, piora. Então como posso fazer isso? Bem, essa seria uma boa situação para trabalhar hoje. Porque eu vou pedir a todos que pensem numa situação agora mesmo em que alguém se está a comportar de uma maneira que não vos agrada. Neste caso, é o seu filho, que quando você lhe pede para comunicar, ele diz que não. A primeira coisa que vou sugerir é que não podem ensinar nada a ninguém. E ter isso como um objetivo é em si criar problemas. Então vamos mudar o objetivo. Vamos tentar nunca ensinar seja o que for ou mudar alguém. Se esse for o nosso objetivo, vão criar resistência. Então, essa seria a minha primeira sugestão de hoje. Nunca tente ensinar seja o que for a ninguém ou mudar alguém. Está claro? Então, o que faz a seguir? Desiste? Veja, este é o pensamento que nos tem sido empurrado pelos chacais. Vem? O jogo de quem tem razão, ganhar, perder. E então, se não conseguimos mudar e vencer, então a opção que consideramos é sermos estúpidos e perder. Estão a ver? Temos sido educados a pensar dessas duas formas, ganhar, perder. Certo, errado. Não, vou mostrar-vos uma maneira. Uma outra opção. Bom, vamos a isso. Vamos dar-vos a oportunidade de praticar isto. Alguns de vocês já pensaram em situações como querer muito comunicar com alguém e esse alguém dizer não. Então, pensem em alguém neste momento que se está a comportar de uma forma que não faz a vida ser maravilhosa para vocês. E vocês gostariam de chegar àquele lugar de que a canção fala, onde as necessidades de todos podem ser satisfeitas e as pessoas dão umas às outras de coração de bom grado. não por coerção. Estão a ver? Vamos ver se conseguimos mostrar-vos um processo para chegar lá nesta situação, para satisfazer as necessidades de todos e onde as pessoas dão de bom grado sem qualquer coerção. Então, talvez estejam a viver em uma casa, talvez escolham hoje trabalhar sobre uma criança com a qual vivem, que diz coisas chacal horríveis como... não. Ah, vocês riem-se. Experimentem viver com uma durante algum tempo. Por favor, escova os dentes. Não. Talvez estejam a viver com um parceiro que fala chacal, que vos diz coisas chacais horríveis como... magoa-me quando dizes isso. Veremos hoje que é um ato violento dizer que os outros vos fazem sentir de forma como se sentem. Estão a ver? Insinuar que os outros são capazes de vos fazer sentir magoados ou zangados. Talvez no trabalho alguém se esteja a comportar de uma forma que não vos agrada. Chegam atrasados. Não estão a ter o rendimento que vocês gostariam. Talvez o vosso vizinho do lado tenha estado a abusar sexualmente de crianças. Escolham o que quiserem. Alguém que esteja a comportar-se de uma maneira que não vos agrada. E vocês gostariam de ver como chegaríamos a um objetivo de criar a qualidade de conexão que conseguirá satisfazer as necessidades de todos através do dar natural. Está bem? Agora abram os vossos materiais na última página. Na penúltima página. No topo diz expressar como estamos e o que gostaríamos. E diz em A pense em alguém que faz algo que torna a vida menos do que maravilhosa para si. Esta pessoa na qual estou a pedir que pensem que está a comportar-se de uma maneira que não vos agrada particularmente. E o que gostaria que fizesse responder a esta pergunta. Escrevam aqui uma coisa que a pessoa faz que vocês não gostem. Vamos trabalhar numa ação específica que a pessoa faz de que vocês não gostam para se familiarizarem com o processo hoje. talvez a pessoa faça várias coisas mas vamos mostrar-vos como funciona o processo mostrando-vos como comunicar com a pessoa sobre uma coisa específica que elas façam. Então escrevem A uma coisa que esta pessoa faz de que vocês não gostam. quando estavam aqui em São Francisco a trabalhar com o sistema escolar na década de 70 o diretor das escolas pediu-me que fosse a uma escola primária e ele disse que os pais se estavam a queixar sobre a qualidade do relacionamento entre professores e o administrador. Disseram que a tensão dentro da escola era tanta que os pais queriam tirar de lá os filhos. Então ele perguntou se eu podia ir até lá ver se conseguia melhorar a comunicação entre o pessoal docente e o administrador. O plano era encontrar-me com os professores primeiro e depois juntar os professores e o administrador. Então na minha reunião com os professores comecei com a questão que acabei de vos colocar perguntei aos professores pode dizer-me uma coisa que o administrador faça que dificulta vos trabalhar com ele? Estava a pedir uma observação um comportamento concreto uma coisa que ele faça. O primeiro professor a responder disse isto ele tem uma boca grande. Ora conseguem ver a diferença entre a pergunta que fiz e a resposta que obtive? Eu não perguntei qual o tamanho da boca do diretor. Portanto este professor estava a dar-me uma avaliação uma análise que implica um erro percebem? Temos sido tão treinados a pensar dessa forma que por vezes não conseguimos separar facto de opinião. Tudo o que vemos é a nossa imagem inimiga quer se trate de um indivíduo ou de uma nação temos sido treinados a pensar em imagens inimigas de incorreção obscurece a realidade nós não vemos o comportamento apenas vemos a nossa imagem inimiga no seu livro Out of Awakens Andrew Smukler diz que quando as culturas são ensinadas a pensar desta forma não em ver apenas a pessoa mas uma imagem um julgamento que fizeram as bombas nunca estão longe estão a ver então salientei este aspecto ao senhor de que isto não era uma resposta a minha pergunta eu queria saber uma coisa que o diretor fizesse este homem estava emperrado ele simplesmente não conseguia perceber a mulher sentada ao lado dele tentou ajudar ela disse bem eu sei a que a que ele se refere eu disse está bem ajude-o qual é a coisa que o diretor faz ele fala demais não demais é um juízo de valor pediu uma observação não um juízo de valor vejam isto é como as pessoas que falam chacal pensam elas foram mesmo educadas a pensar que existe tal coisa como uma quantidade certa para tudo e demasiado e insuficiente e que eles sabem o que é estão a ver portanto eles pensam dessa forma isto não facilita a resolução de conflitos com eles quando as pessoas tem uma ideia de que existe uma quantidade certa e uma em demasia e uma muito pequena e que sabem reconhecê-las especialmente quando o misturam com uma observação eu estava apenas a perguntar o que a pessoa faz e pela segunda vez esta pessoa não conseguia ver o comportamento separado do juízo de valor uma terceira pessoa tentou ajudar bem, eu sei o que estão a falar muito bem o que é ele pensa que é o único que tem alguma coisa que importe dizer não dizer-me o que acha que ele pensa é uma avaliação que está a fazer baseada no que acha que se passa na cabeça dele eu estava a perguntar o que é que ele faz uma quarta mulher disse ele quer ser sempre o centro das atenções eu disse agora está a dar-me um julgamento um diagnóstico dos motivos dele mesmo que seja exato é um diagnóstico dos motivos dele não é um comportamento observável a minha pergunta foi o que é que ele faz agora todo o corpo docente fica calado ninguém consegue responder a pergunta e uma das mulheres disse caramba isso é difícil de fazer sim de fato o filósofo krishnamurti disse que observar sem avaliar é a mais elevada forma de inteligência humana então aqueles de nós que foram ensinados a pensar nestas imagens inimigas imediatamente a pensar em termos de certo e errado bom ou mal normal anormal adequado inadequado muito isto muito aquilo não conseguimos ver a realidade tudo o que vemos são as nossas imagens inimigas bem como grande esforço da minha parte finalmente consegui que se livrassem das imagens e responderam a esta simples pergunta o que é que ele faz eram várias coisas mas aquela em particular que queriam começar a trabalhar com ele era esta que durante as reuniões semanais deles independentemente do que estivesse agendado ele acabaria de relacioná-lo a uma experiência de guerra ou de infância e as reuniões duravam em média mais 20 minutos do que o programado ok isso respondeu a minha questão acerca do que ele fazia ele falava sobre experiências de guerra experiências da infância em vez de respeitar a ordem da agenda eu perguntei chamaram-no a atenção para isso eles responderam bem agora vemos que quando tentamos falar com ele sobre isso estes outros julgamentos misturam-se e ele fica na defensiva então eles acharam que seria uma boa ideia falar com ele sobre isso mas perguntaram-se eu estaria na reunião como precaução e então assisti a reunião seguinte do pessoal docente e apercebi-me muito rapidamente daquilo que se referiam porque assim que uma questão era levantada o diretor fazia oh isso lembra-me uma vez em que e começava a contar uma história e eu estava à espera que alguém o contasse sobre isto em girafa mas em vez disso haviam imagens chacálicas não verbais a acontecer as pessoas estavam assim a revirar os olhos e a dar cotoveladas na pessoa do lado a obosejar e a olhar para os seus relógios a segurar os relógios junto das orelhas e assisti a este cenário durante algum tempo e disse desculpem-me mais ninguém vai dizer nada agora vem um silêncio e o homem que falou no nosso primeiro encontro eu estava mesmo a vê-lo a ganhar coragem e ele olha para o diretor e diz Ed tens uma boca grande então vamos ver se o que escreveram responde a pergunta que fiz é um comportamento observável ou misturaram alguma avaliação e estes meus dois amigos aqui vão ajudar-nos a fazer esta avaliação este animal foi ensinado mais ou menos como um cão policial a farejar narcóticos se houver alguma mistura de chacal ele vai uivar se responderem a pergunta este animal vai dançar então o que escreveu o senhor meu pai culpa a minha esposa pelas minhas escolhas ele faz o que? o meu pai culpa a minha esposa pelas minhas escolhas sim culpa é um juízo de valor está a ver? já está a meter uma avaliação nisso papá considera-se estar a culpá-la? não considero estar a chamá-la atenção para os fatos está a ver? o pai não vê isso como culpar não estou a educar obrigado papá sim está bem então como dizemos isso? precisamos de uma citação direta para torná-lo um comportamento observável temos de dizer o meu pai diz o que? todos os problemas dele és responsável por todos os problemas dele ele diz isso é esposa? és responsável por todos os problemas dele é isso sim está bem essa é uma citação direta isso é o que ele faz isso é linguagem girafa fizeste uma citação direta está bem? assim que tiverem a palavra culpa na vossa consciência vai mudar toda a energia com a qual abordam a pessoa porque estão basicamente a julgá-las por estarem a culpabilizar o que toda a gente sabe que está errado estão a ver? ok minha vez ultimamente meu filho não tem feito os trabalhos de casa de história ok o meu pai faz julgamentos severos e comentários insultosos oh meu Deus você matou o meu pobre chacal ele podia ter lidado com severos que foi um julgamento mas insultuosos severos e insultuosos estão a ver esses são dois julgamentos na verdade ele usa palavras insultuosas não, não não existe tal coisa depois de hoje de fato a sério por volta de 16 e 30 nunca mais ouvirão qualquer insulto deixarão de existir não existirão mais insultos vou mostrar-vos a utilidade de uma tecnologia hoje que retira os insultos e as críticas das ondas das ondas sonoras de modo que não importa o que seu pai diga nunca poderá ouvir outra afirmação severa ou outro insulto pois vamos mostrar-lhe hoje como usar esta tecnologia e com esta tecnologia será impossível para si ouvir críticas comentários duros insultuosos com estas orelhas tudo o que pode ouvir é a única coisa que os seres humanos alguma vez dizem por favor obrigado é tudo vamos mostrar-vos hoje que tudo o que costumava soar como críticas julgamentos e culpa são simplesmente expressões trágicas e suicidas de por favor o meu irmão grita-me para eu entrar no carro para ir para a escola e acaba por me fazer chegar tarde à escola quem é que grita? este aqui mas vejam grita é de certa forma uma espécie de avaliação ele fala num tom de voz sim, está bem é o tom de voz pediram-me na Lincoln High School a Lincoln High School fica em São Francisco há muitos anos atrás pediram-me para trabalhar lá com o corpo docente estavam a passar por uma grande tensão entre os professores a nível racial étnico havia uma série de tensões e o diretor pediu-me para trabalhar lá e comecei o dia com a pergunta diga-me algo que alguém na faculdade faça que vocês não gostam um homem vira-se para a mulher ao lado dele e diz eu não gosto quando gritas nas nossas reuniões de professores ela responde quem é que grita? ela era de uma cultura diferente da deste homem então gritar na cultura dela era bem diferente e dez minutos depois quando ela começou a gritar com ele segundo a sua própria definição eu vi a diferença percebe? portanto ele levanta a voz quando te pede para te preparares para ir para a escola sim ou de certa forma fica furioso comigo fica furioso talvez esteja certo mas é um diagnóstico não sabemos se ele está furioso pode estar com medo que faltes à escola percebes? pode parecer-te furioso talvez esteja talvez não mas levanta a voz tem fumo a sair das orelhas isso podes ver percebes? é observável sim o meu aluno do quinto ano Jess recusa-se a fazer os seus exercícios recusa? é um diagnóstico talvez um diagnóstico preciso mas não me diz o que ele faz ele diz não, não quero fazer diz não, não quero fazer é esse o comportamento o meu marido não me diz coisas que me afetarão profundamente ok esse é o primeiro marido chacal de que já ouvi falar esta é uma experiência nova para mim hoje um aluno na minha aula fala alto incessantemente e nunca se senta nem fica quieto ouvi uns três juízos de valor aí vamos devagar porque ouço três diagnósticos repita-o para que possamos ouvir os três diagnósticos fala alto incessantemente alto é a sua interpretação mais alto do que gostaria se quiser dizê-lo coloque-o dessa forma mais alto do que eu gostaria nunca se senta nunca é um diagnóstico não fica sentado no seu lugar depois de lhe ter dito para o fazer poderá fazê-lo no futuro não saberemos se o fará ou não de modo que isso é um diagnóstico não o faz neste momento não o faz quando lhe peço que fique no seu lugar e não para quieto e não para quieto desde que cheguei a apresentação introdutória na terça-feira à noite que tenho estado concentrada em ouvir avaliações sim em mim mesma e especialmente nas outras pessoas e então comecei a perguntar-me se aquelas comunicações seriam todas violentas ou se haveria maneira de algumas serem de acordo com este modelo não violentas eu diria que qualquer avaliação de outros que implique erro é uma expressão trágica de uma necessidade não satisfeita trágica no sentido de que por duas razões primeiro diminui a probabilidade de conseguirmos o que queremos mesmo que não o digamos em voz alta mesmo que o pensemos mesmo que estejamos a pensar que o que alguém fez é errado que o que alguém faz é errado diminui a probabilidade de conseguirmos o que queremos e segundo aumenta a probabilidade de violência então o que poderia ser mais trágico do que nos expressarmos de uma forma que torna difícil conseguirmos o que queremos e aumenta a violência qualquer coisa que queiramos dizer que implique erro por parte de outra pessoa estou a sugerir é uma expressão trágica suicida de uma necessidade não satisfeita digam a necessidade aprendam a ter consciência das necessidades que é o que vamos abordar agora é assim que avaliamos em comunicação não violenta avaliamos a partir do coração fazemos julgamentos mas fazemos julgamentos que servem necessidades julgamos se o que as pessoas estão a fazer está a satisfazer necessidades ou não não julgamos moralmente as pessoas pelo que fizeram julgamos se está a servir a vida ou não porque as necessidades são a nossa conexão direta com a vida são a vida que corre as necessidades são a expressão da busca da vida dentro de nós portanto avaliamos com referência a isso e isso requer dois tipos de literacia sentimentos e necessidades então certifiquemos-nos de que estamos todos a falar a mesma língua quando uso os termos sentimentos e necessidades então em B diz imagine que está a falar diretamente para a pessoa e expresse como se sente quando a pessoa age de forma descrita acima e use esta forma mais uma vez estamos a falar para a outra pessoa estamos a dizer-lhes o que fizeram e dizemos quando fazes isto eu sinto-me como como é que se sentem quando a pessoa faz o que escreveram em A escrevam isso quando fazes isto sinto-me com raiva ok raiva é um sentimento criado pelo pensamento não natural falaremos disso depois quando não estás pronta para sair a hora combinada sinto-me ansioso e impaciente quando falas nesse tom sinto-me intimidado intimidado é um diagnóstico tenha cuidado com as palavras que são mais descrições de outras pessoas o que pensam que elas vos estão a fazer como intimidar-vos anotem as seguintes como palavras não relacionadas com sentimentos não confundam estas palavras com sentimentos sinto-me incompreendido sinto-me usado sinto-me manipulado sinto-me julgado sinto-me criticado sinto-me ignorado por exemplo não há momentos em que acham que alguém vos está a ignorar não se sentem aliviados e outras vezes não se sentem com raiva estão a ver então palavras como estas dizem muito pouco sobre o que está vivo em vocês dizem muito mais sobre como estão a interpretar o comportamento da outra pessoa e acima de tudo nunca confundam a palavra rejeitado como um sentimento sinto-me rejeitado não isso não é um sentimento isso é uma interpretação suicida ok magoado desapontado desmoralizado sinto-me com raiva e traído raiva sim para traído traído é uma daquelas palavras como intimidado ignorado incompreendido usado manipulado é mais um diagnóstico da outra pessoa do que um sentimento e contraído se quer dizer tenso ou algo assim ok se for isso quando me ligas e a falar alto me dizes que vais cortar fundos sinto-me com raiva e assustada quando deixas a louça para lavar sinto-me impotente diante do meu ambiente e tempo o que é frustrante e assustador quando começas a falar alto a meio da minha frase sinto mágoa porque penso que não me estás a ouvir sim o sentimento está ótimo mas vai acabar por perdê-lo quando das seguimento a palavra sinto com porque eu penso cada vez que pensas a tua hipótese de obter o que necessitas é diminuída enormemente especialmente quando a seguir a palavra penso colocas a palavra tu então acho que não apenas não serás ouvido como prevejo uma reação defensiva ou agressiva vai ser difícil para as pessoas dar importância aos teus sentimentos quando dá seguimento a isso com um diagnóstico que implica erro mas já vamos a isso pois vamos ver a seguir que depois dos sentimentos há dois sítios onde não vamos e um deles é a nossa cabeça ficamos no coração com sentimentos não subimos a cabeça ficamos no coração e conectamos-nos com as necessidades se queremos usar a comunicação não violenta queremos ter a certeza de que não usamos o sentimento de um modo violento pois os sentimentos podem conectar-nos no coração ou podem contribuir para mais divisão e violência logo certamente não queremos expressar os nossos sentimentos desta forma sinto-me assim porque tu nunca queremos expressar os nossos sentimentos assim fazes-me sentir bem isso agora vai ser um hábito difícil de deixar porque numa cultura chacal os sentimentos são muito prestativos a usar culpa como forma de manipular as pessoas o modo de manipular as pessoas é convencê-las de que te fazem sentir como te sentes e assim elas deviam sentir culpa e mudar é outra forma deste jogo violento então por exemplo se forem um pai ou uma mãe e quiserem usar sentimentos de uma forma violenta ao invés de um modo que conecta expressá-lo iam desta forma magoa-me muito quando não arrumas o teu quarto ou deixa-me furioso quando dizes isso eu estava a falar no intervalo sobre um dos dias mais felizes que tive como pai quando meu filho foi para uma escola chacal pela primeira vez ele tinha ido seis anos para uma escola girafa que eu ajudei a criar mas eu queria que ele aprendesse a apreciar chacais também e nas escolas girafa também queremos estar conscientes de que as crianças não vão estar sempre neste tipo de ambiente então queremos que elas aprendam a manter os seus próprios valores independentemente da estrutura em que se encontrem estão a ver? então ela regressa do seu primeiro dia da escola e parecia menos que feliz e eu disse como foi a escola Rick? e ele disse foi ok pai mas alguns daqueles professores pai eu disse o que aconteceu? ele disse pai eu não tinha chegado a porta de entrada a sério eu estava a meio caminho da entrada e um professor vem a correr para mim e diz olha olha para esta menina conseguem adiviar o que o professor estava a reagir? sim o cabelo do meu filho dava-lhe pelos ombros estão a ver? numa escola chacal como sabemos a autoridade sabe o que está certo há uma maneira certa e uma errada de se usar o cabelo enquanto rapaz uma maneira correta de se fazer tudo e quem o sabe? o professor e o que se faz quando alguém não o faz corretamente? usa-se a vergonha a culpa e por aí adiante usa-se a palavra menina como se fosse um insulto bem-vindos à chacalândia então eu estou a ferver pronto para fazer um pouco de terapia de taco com o professor esquecendo tudo sobre os meus ensinamentos e perguntei a meu filho como é que lidaste com isso? ele disse eu lembrei-me pai do que me disse que quando estás neste tipo de ambiente nunca lhe deis o poder de te fazer submeter ou revoltar uma das coisas que queremos ensinar às crianças muito cedo não importa em que estrutura estejas inserido nunca percas a noção de que és livre de escolher o que fazer não permitas que as instituições determinem o que fazes eu disse uau se te lembraste disso isso é um grande presente adoro mesmo saber que te lembraste disso nestas condições e então o que fizeste? eu pus as minhas orelhas de girafa pai tentei ouvir o que ele estava a sentir e necessitar eu disse lembraste de fazer isso? o que é que ouviste? bastante óbvio pai ele parecia irritado e queria que eu cortasse o cabelo uau fico mesmo contente que tenhas conseguido lembrar-te disso como se sentiu? ele disse pai senti-me triste por ele ele era careca parecia ter um problema com o cabelo então queremos ensinar as crianças o mesmo que queremos ensinar aos adultos as instituições não te podem obrigar a nada as outras pessoas não te podem obrigar a nada nenhum ser humano alguma vez fez algo que não tenha escolhido fazer um palestiniano na vila de Ebron discordou de mim uma vez ele disse não concordo contigo que apenas escolhemos o que fazer onde estava a minha escolha há dois dias? um soldado apontou-me uma arma à cabeça e disse tire as roupas ou disparo onde estava a minha escolha? eu disse parece-me bastante óbvio tinha a escolha de tirar ou não as roupas ele riu depois disse ok, estou a perceber escolho não tirar as minhas roupas aquele soldado sabia que eu não tinha uma arma ele estava fazendo aquilo para me desonrar escolho arriscar a minha vida para proteger a minha honra ok, então não estou a dizer que gostamos sempre das escolhas que temos mas ninguém nos pode pôr a fazer algo que não escolhemos fazer então eu disse aparentemente o soldado também escolheu não te matar ou então foi um tiro muito pobre os meus filhos ensinaram-me isto de que ninguém faz nada que não escolha fazer desde quando tinha dois anos de idade eles educaram-me de que eu não conseguia obrigá-los a fazer nada tudo o que podia fazer era fazê-los desejar que tivessem feito e então eles ensinaram-me outra lição que de cada vez que eu fizesse isso eles me fariam desejar que eu não os tivesse feito desejar que tivessem feito ensinaram-me que a violência gera violência estão a ver? � удар e doesn't